Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides. Eis que Tófoli solta hoje uma decisão histórica, mais que histórica. Não é uma pedrada, é uma montanha de pedras no Lava Jatismo e no Moro. Por isso que eu disse que Tófoli esmigalhou o Moro, acabou o Moro, acabou o Dallagnon. Um texto que eu vou ler aqui para vocês, num texto que é também uma autocrítica, não dá para falar que não é, porque Tófoli, aquele juiz que votou pelo habeas corpus com Gilmar Mendes contra o Lula para ele ser ministro de Dilma, que pôde o golpe, levou generais para estarem junto com ele na assessoria do Supremo. Tófoli negou, atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fosse para o velório do seu irmão. Poder se despedir de um irmão a vida inteira. E veio lá de Garenhuns com ele, junto com a dona Lindu, de pau de arara, aqui para o Guarujá, que daqui foi para São Bernardo, e que fizeram carreiras e que viviam juntos dias antes da prisão de Lula, ou um pouco, um mês, não sei. Teve o lançamento do livro A Verdade Vencerá, organizado pela Boitempo, que me convidou para ser o mediador daquele evento. E estava lá, com o irmão de Lula, de cadeira de rodas, porque já estava no processo de militado pela doença que o afligia. Mas foi lá, foi lá para participar daquele evento, um irmão da vida inteira. E Tófoli negou, disse que Tófoli pediu desculpas à Lula, recentemente, sobre isso. Mas foi um dia que também marcou a vida de Lula, e acho que marcou a vida de Tófoli. E esse mesmo personagem, diferentemente de muitos jornalistas, a gente estava vendo agora há pouco, aqui no Fórums e Meia, que os prêmios que Moro ganhou fazem a diferença da Globo, Prêmio Homem do Ano da Istoé, Prêmio Não Sei O Que do Ano da Veja, naquela foto histórica que ele está com a S ali, a da Istoé, conversando, trocando e morrendo de rir, no meio de um processo de investigação. Teve gente que escreveu livro saudando o Moro e a Lava Jato, a capa lá, o Moro, o filho da Nina Leitão, agora até me foge o nome dele, a autora do Kardec. Como é que é, a Grêmio? Não, é outro. Enfim, essas pessoas precisam pedir perdão, precisam ajoelhar no milho para ter um desencargo de consciência do que fizeram, de algum jeito. esse pedido de perdão histórico faz bem as reputações dessas pessoas. Vera Magalhães falou que ele era um enxadrista, ia para casa, nunca, nunca fez uma vírgula para se corrigir, faz mal para o jornalismo. A gente, quando erra, vai lá e dizer, errei, não tenho problema, não tenho compromisso com erro. Mais do que isso, se puder me corrigir antes de errar, por conta da comunidade, por conta do que... de tudo, parei, é o Vladimir Neto, me lembraram aqui, não é o Vladimir Neto, escreveu um livro inteiro, vendeu, fez sucesso, foi um monte de juízes, advogados, o rococó no lançamento. Meu Deus! Mas eu vou ler aqui para vocês, porque vocês devem estar curiosos. Eu vou ler aqui a parte final da decisão do Toffoli, gente. Isso aqui precisa ser enquadrado. Isso aqui precisa estar em todos os livros escolares. Olha só, no final, lá na página 131, numa decisão de 135 páginas. Pela gravidade das situações estarrecedoras nesses autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva até poder seria chamar de um dos maiores erros jurídicos da história do país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a legem. Digo sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e o próprio STF. Houve esse, chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades e empresas em alvos específicos. Abro o parênteses. Nós fomos processados e perdemos da justiça pela juíza Cupi Collar porque ela disse que a gente usou a palavra com o lúio entre ela e Dallagnol nos processos da Lava Jato. Quem está dizendo isso agora é Toto, ministro do Supremo. Volto à leitura. Sob objetivos aparentemente corretos e necessários, mas sem respeito à verdade factual, decisões judiciais superiores subverteram provas, agiram com parcialidade, vide-se citada a decisão do Supremo Tribunal Federal e fora de sua esfera de competência, a República de Curitiba, que era totalmente... As pessoas elogiavam aquilo que era a chamada República de Curitiba. Segue Tópolis. Enfim, em última análise, não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos. valeram-se, como já disse em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica. Um pau de arara do século XXI para obter provas contra inocência. Segue o texto, mas, sinceramente, não sei se preciso ler mais. Ele termina dizendo o seguinte, que essa reclamação deixa evidente a que se utilizou com a República de Curitiba de um cover-up de combate à corrupção com o intuito, letras maiúsculas, de levar o líder político às grades com parcialidade e incolúio, Gabriela, incolúio, formando-se, forjando-se provas. E aí ele termina dizendo, esse vasto apanhado indica que a parcialidade do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba extrapolou todos os limites e, com certeza, contamina diversos outros procedimentos, porquanto os constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o Parquet e apontados acima representam um verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. E segue e termina e aí toma decisão em relação à questão da Odebrecht e de tudo que foi feito nessa operação absurdamente a abjeta chamada Lava Jato. O caso, esse veredito de Tófilo, ao meu ver, simplesmente ele coloca todo o debate sobre a Lava Jato que já era estrondosamente desfavorável a eles em algo muito maior. A Lava Jato precisa fazer parte dos livros de história contando essa história também da forma que a gente contou aqui. Com a mudança, por exemplo, de Tófilo a partir dessa decisão e fui lembrando o que ele fez também no verão passado. Para quê? Porque aí essa decisão ganha mais força e mais peso e demonstra o quanto nós padecemos durante seis anos no Brasil desde o golpe contra a Dilma por conta de interesses de grupos também econômicos, também midiáticos, também políticos, mas fundamentalmente judiciários. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala ou Vai? Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.